Bom dia, boa tarde para todos os amigos do canal Hoje não estou trazendo aqui as nossas matrizes Já está começando aí as posturas Já está passando aí, já tem mais de semana que a gente tem postura aí algumas Então já não está fazendo uma pré-seleção desses ovos aí, dessas codornas Dessas novas matrizes Então eu viro aqui a cama para frente para mostrar um pouquinho para vocês E também quero dizer galera, se você é de Petrolina Ou de cidade vizinha Nós estamos aí com o número do WhatsApp aí na descrição do vídeo, aí no início do vídeo E vamos deixar na descrição desse vídeo também o nosso WhatsApp Se você quiser adquirir, só entrar em contato aí com a gente E marcar o dia que ele quiser buscar o ovo galado Ou então o pintinho Só que pintinho agora eu não estou fornecendo porque estou sem Mas o ovo galado eu tenho para fornecer Então é só entrar em contato, nós marco o horário e o dia de vir buscar Retirada só aqui no criatório FCS Só aqui no criatório Então galera, para quem sabe aqui é a minha matriz Aqui é a minha nova matriz Essa gaiola aqui E aquelas duas E aqui é a minha matriz já velhinha Mas por sinal a gente está botando bastante bem ainda Ovo de qualidade Nós trabalhamos aqui bem Com a genética bem preparada para ter ovo de boa qualidade Então aqui galera já começou a postura Ela não está muito padrão ainda Porque é padrão nova Você vê pelo ovo Está começando a aumentar o tamanho do ovo agora Esse daqui saiu redondinho Porque ele não tem o padrão certo ainda Um pouquinho da casca, um pouquinho mola ainda Então não está bom ainda para estar Começalizando nem chocando esses ovos Mas para a semana que vem já está pronto Aqui também galera Já começou também essas marrom Tem um ovo pequeno Não está o ovo pronto ainda para estar comercializando E nem botando para chocar na chocadeira Então já está pequenininho ainda Nossa branca também está botando Só que ele não botou ainda Só vai botar mais tarde Aqui eu tenho umas 6 botando Só que aqui eu tenho 12 fêmeas Só que já tenho umas 6 botando aqui já Então já está com mais ou menos uma semana botando Tanto aqui, ali E nas marronzinhas aqui também Nas tocheiras Então como for a próxima semana que vem Essas cordões já estão prontas já para mim Botar para vender o ovo galado E tanto para mim Botar na minha chocadeira Então galera Era isso que eu queria dizer para vocês aqui Estamos começando com todo o vapor Graças ao nosso bom Deus Que está abençoando nosso projeto sempre Sempre Deus em primeiro lugar Nossa matriz aqui não é tão boa Bastante o ovo galado Bem grande Um bom pote de ovo Olha Aqui dando para pegar É só o de qualidade galera Não preciso ficar escolhendo Porque aqui dando para pegar Só vem o top O top Eu não preciso estar escolhendo não Só o padrão Porque aqui já é a minha matriz velha Então aqui eu não tenho Nenhum Mas assim Nenhum problema Com padronização E com gala do macho Então sempre é um ovo padronizado E um ovo do tamanho top Uma branquinha aí Graças a Deus Também está entrando em postura Ainda tem um pouco ainda Eu creio que é um pouquinho do calor Que começou a esquentar de novo Aqui no Nordeste Esquentou de novo Claro Já nesse assunto aqui galera Então faleceu uma matriz Mas vou falar um assunto Sobre Nossa chocadeira Que teve problema galera Usou Foi tudo Não sei o que aconteceu Mas graças a Deus De 280 ouro Ainda tirei 105 pintinhos Graças a Deus O resto que cozinhou E alguns Pipocou aí dentro Eu creio que o carro Que a temperatura aqui mudou Essa chocadeira aqui da Clopinto Era lá dentro de casa Como aqui o ambiente é mais quente Eu creio que foi por causa disso Mas vou estar trocando no lugar Eu vou tirar ela daí E vou botar ela ali Naquele cantinho Que fica nas quatro paredes Das casas aí por trás Então aqui é um cantinho mais Repigerado Mais fresco né Um cantinho mais fresco ali Para estar botando ela Então galera Vou botando aqui Para o nosso assunto Do nosso Ovo galado Estamos aí trabalhando Da melhor forma É Melhor maneira Para estar atingindo O ponto ideal Da nossa Matriz A nossa matriz nova Para estar comercializando Esses ovos galados aí Para os povos aqui de Petrolina Pernambuco E de cidade vizinha aí Se tiver a vontade aí De entrar em nosso contato aí Quiser adquirir A nossa genética O ovo galado Sendo o ovo galado Nós estamos abrindo No whatsapp aí Já para quem quiser Entrar em contato Quem quiser adquirir O ovo galado Da nossa criação Pintinho Eu tenho ali Uns pintinhos Mas Ele está pequeno Então Em breve Vou ter pintinho também É só entrar em contato Quem tem interesse Nós marca uma data Nós ver o que tem O que você deseja Na criação Se você quer pintinho Se você quer o galado Então nós marcar um dia E daí Fala de um tempo Que vai ter Pintinho Porque o galado Vai ter sempre O galado Nós estamos trabalhando Para ter sempre aqui E não deixar faltar Nosso cliente Apesar que nós temos Uns Uns bons clientes Deu galado Aqui em Petrolina Mas eu quero Cada vez mais Aumentar A nossa criatura Nas suas clientelas Então Para nós aumentar Nossas clientelas Nós estamos aumentando Nossas matrizes E trabalhando Na melhor maneira De ter um ovo Mais Concentrado E um ovo mais Com a taxa de inclusão Cada vez chegando Na taxa maior Entre 80 90 Até 100% Então Trabalho em cima Disso aí Então Cada trabalho Que nós faz aqui Sobre uma ração Sobre uma vitamina Nós estamos trabalhando Na maneira do possível Para estar Agregando Nesses ovos aí E tendo Cada vez melhor Ovo de qualidade Para estar Fornecendo A todos Nossos clientes Então Que está no início Do canal E vou botar também Na descrição Desse vídeo Nosso whatsapp Para quem tiver interesse Para adquirir Nosso Ovo galado Tem nossa genética Aí na sua casa Entregue o contato No whatsapp Para quem tem interesse Interessado A adquirir Ovo galado Da criação Para nós falar Sobre os valores E sobre entrega Aqui no criatório Quem não faz envio Só entrega aqui mesmo Na minha criação Então Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo